A cura vem a partir da exposição, fica comigo só mais um pouco, é pra esse camarada ter a alma doente ou não, o lugar que ele está é Bethesda, e vamos pra incoerência, a incoerência está aqui, Bethesda é a casa de misericórdia, a incoerência, a casa de misericórdia que não tem misericórdia, porque ele está na casa de misericórdia dizendo, eu não tenho ninguém, e como que não tem ninguém na casa de misericórdia, é pra ele ter a alma doente ou não, olha o ambiente, o primeiro que descer, então a casa de misericórdia não tem misericórdia e tem competição, e ele está dizendo, nessa competição eu sempre perco, porque o que eu preciso não funciona, e ele diz, enquanto eu estou tentando, e ele não está dizendo para Jesus, eu tento hoje, ele está dizendo, eu tento há 38 anos, e 38 anos que na casa de misericórdia, ninguém, ninguém, quando a água se agita, alguém diz, é a minha oportunidade, deixe-se, o cego é curado porque tem perna, o coxo ainda dá pra ir, sabe, manquejando, mas mergulha, mas eu sou inválido, mas ele está expondo, ele está colocando para fora, e a gente tem essa dificuldade, ah, o que é que vão pensar? Ah, eu acho que eu vou ferir se eu falar, você não vai ferir, você vai ferir se você deixar de falar, aí se eu expor o que eu estou sentindo, e eu vou, no decorrer da mensagem, ensinar a você pela palavra, que até para expor você tem que saber se expor, tá? Não, ao invés de você ganhar, tu perde, ao invés de aproximar, você afasta, mas a cura vem através da exposição, aí para engrossar a mensagem, pastor Eliseu, eu encontrei com um amigo, ele não é crente, e eu fui cumprimentá-lo e bati no ombro dele, e ele estava com furunco, além de gritar, xingou um palavrão, e eu que tive furunco, disse para ele, só um jeito de melhorar, se espremer, enquanto pus não sair, teu movimento vai ficar comprometido, e tem gente que está com a família comprometida, com as emoções comprometidas, porque quando chega a hora de espremer, ah, não fala sobre isso não, ah, não toca que não, como não toca? Como não mexe? Se isso é o causador do problema, se isso é o que causa dor, só um jeito, espremer, e o pus sair, eu tenho uma marca enorme nas costas, mas eu posso dar tapa, dar soco, porque tem uma marca, mas não dói mais, e é bom quando você olha para o teu cônjuge e toca no assunto, e aquilo não incomoda mais, porque já cicatrizou, é gostoso quando você bate um papo a respeito de algo que tanto incomodava, que não incomoda mais, está curado, pode falar sobre isso, e quando eu olho para a marca, eu só lembro que eu fui mais forte do que ela, isso não me causa mais dor, posso mexer, eu posso tocar, que isso já não faz a gente dormir mais picudo, isso não faz a gente perder um mês, porque eu fui curado nessa área, mas para ser curado, tem que espremer, tem que colocar o pus para fora, aí Jesus entra numa sinagoga, e eu estou no texto, Jesus entra numa sinagoga, e quem sabe o homem está assim, a mão dele é mirrada, porque se descobrirem ele ali, colocam ele lá fora, mas quem é que foge do olhar de Jesus, ele olha lá no canto e diz, levanta e vem para o meio, e o que ele estava escondendo, Jesus diz, estende a mão, e quando ele estende a mão, o que não se movia, porque não era exposição, era cura, não era vergonha, era tratamento, se você compreender que Deus lhe trouxe, trouxe a sua família aqui, sabe, não é para lhe expor, é para áreas que estão atrofiadas, sabe, voltarem a mover, mas para isso acontecer, você não pode limitar as suas emoções hoje, você vai ter que ter coragem de expor, de colocar para fora, é Ana que entra no templo, e o sacerdote de você está embriagada, ela diz, não, eu estou atribulada de espírito, e eu vim aqui derramar a minha alma perante o Senhor, o sacerdote vira para ele e diz que o Deus de Israel, lhe conceda a tua petição, quando Ana diz que foi derramar a alma, aí o grife é do pregador, eu imagino Ana dizendo, todo ano eu subo para Siló, e volto para casa do mesmo jeito, hoje não, hoje não, a decisão é sua, ou você sai dessa reunião, para voltar para a mesma realidade, porque gente, fraco, fraco, eu acho que eu errei até na palavra, forte, não é quem sai dessa reunião, para voltar para a mesma realidade, forte, é quem tem coragem de depois de tudo que ouviu, mudar, você sai dessa reunião, e continua brigando por nada, fazendo questão de coisa nenhuma, se irritando por coisas fúteis, ou você permite que o espírito faça uma metanoia em você aqui hoje, e alguém diga, rapaz, você está mudado, você está mais equilibrado, você está mais equilibrado, você não briga mais por isso, rapaz, moça, você está diferente, isso não te incomoda mais, mas para isso, tem que ter coragem, para expor, para colocar para fora.